O ano mal começou e a equipe do Trimarã, Banque Popular 5º, está quase sentindo o gostinho da vitória. Os integrantes já quebraram o recorde da mais extensa competição marítima do mundo. Faltam apenas mais 2.500 milhas para completar a volta ao mundo sem escalas e conquistar o tão cobiçado troféu Júlio Verne. Já são 41 dias no mar e a equipe está exausta, mas nada que desanime os bravos velejadores.